O que vai ser? Aumente o volume Aumente o volume Mais um show com atualidade A que toca só as melhores Essa eu dedico a todo aquele que sofreu Que Deus cuide dos amigos, que dos inimigos cuido eu Inveja nos fracos, é a falta de fé Eles não querem o que cê tem, querem ser quem você é Covartes querem derrubar a honra de um homem Pode te matar, mas ficará a fúria do seu nome E assim será, e quem viver verá A força de quem não se acovarda florescerá Secado por vilões, sou eu e os 40 ladrões Morrendo de amores dentro dos pavilhões Depois que eu vim pra cá, a rua tá uma uva Paquitas ganham like, com meu nome derrama a feiura Se tudo se resume em dó, em Itaçó Olho pra trás e vejo que eu dei o meu melhor Sobrevivente da guerra, tô na trincheira Mostra pro destino que você não tá pra brincadeira Vai, não abaixa sua cabeça Vai, não importa o que aconteça Vai, foco no plano e vai Então mostra pra esses cus como é que faz Vai, não abaixa sua cabeça Vai, não importa o que aconteça Vai, foco no plano e vai Foca e vai Mostra pra esses cus como é que faz A vida é vai e vem, são vários pelo que convém Eu precisei sofrer pra saber quem é quem Na fraqueza eu fui o escudo, na luta eu fui a espada Sozinho eu me vi sendo guiado na luz do alvorado O espinho da flor, lágrimas de um gladiador Aves de rapina alimentando meu ódio e rancor E logo eu, que jamais demonstrei fraqueza Fui surpreendido pelas lotas que trazem tristeza Cheio de falhas, sou eu e minhas medalhas Sedento por uma revanche fora das muralhas E o dia chegará, é proibido fraquejar Em nome daquele que me rege, não vou me humilhar Vulcão em erupção, raça em extinção Verdadeiro ponto nos dedos, ainda sobra uma mão O meu destino me levou no inferno andar Eu caminhei como se fosse o dono do lugar Vai, não abaixa sua cabeça Vai, não importa o que aconteça Vai, foco no plano e vai Foca e vai Então mostra pra esses cus como é que faz Vai, não abaixa sua cabeça Não importa o que aconteça Vai, tem peixe escuro como é que faz Foca e vai Foca no cusco como é que faz Foca então como é que faz Sei que você é capaz Vida é breve, tão fugaz Ganha perto e leve trás Observe, escute mais Às vezes menos, é mais Foca e não desiste mais Quem tem visão é capaz Não filha minha lupa, não me atravessa, não me testa Respeita minha luta, dura, louca, indigesta Foca e não presta Na visão destaca a festa Sempre sem pressa, emocionado vai de testa Eu tô na quebrada, tô no giro, tô no jet Famente brindada, pé na estrada, vejo os o esquece Pra cada deles 10, o nosso nasce e cresce É nós que apanha, mas azar de quem bate esquece Mostra em vez de escuro como é que faz Mostra em vez de escuro como é que faz Mostra em vez de escuro como é que faz Sei que você é capaz Maravilha eu sou Tonto lá DJ Renato Lopes O dinossauro do sol A trombeta vai soar Um alarido vai surgir Muitos vão se prostrar Não adianta mais fugir Vou falar pra você O que vai acontecer Com aquele que não crê Que zombades merecer O mundo não tá aí, pronto pra tragar E se você não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração não passará Então tá aí, pronto pra tragar E se você não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração não passará Sete horas da manhã O relógio já despertou Olhei pro lado da minha cama Cadê o meu amor? Senti o seu perfume Porém por dentro Um calafrio Quando eu olhei Só seu pijama Em um espaço vazio Gelei É brincadeira Não é bem Cê tá aí Não sabia se chorar Não sabia se sorrir Gritei seu nome Pude ouvir Só o eco Pela casa Me levantei E fui ver Como é que as crianças Tavam Abri a porta Com cautela Pra não acordar Meus dois tesouros Quando eu olhei Só vi a roupa Mano me deu um apavoro Saí correndo Que nem louco Perguntando pros vizinhos Cês viram A minha esposa Cês viram Os meus filhinhos A tentativa foi inútil Porque todos procuravam Por alguém de sua família E também não me encontrava Eu voltei pra casa Sentei no sofá Tentando pensar na situação A procura de respostas Liguei a televisão Já chega a mais de 12 milhões O número de desaparecidos Somente no Brasil Desde a madrugada de hoje Entre os desaparecidos Estão crianças De até aproximadamente 7 anos de idade Que também desapareceram Sem nenhuma explicação Voltaremos a qualquer momento Com mais informações Sobre este acontecimento Que já deu marco Na história da humanidade Malucão Eu lembrei Do que ela me falava Sobre a Bíblia Sobre Deus E eu ria da sua cara Senti O gosto amargo Do arrependimento Voltei Lá no passado E pensei Por um momento Se eu tivesse ouvido E corrido pelo certo Se eu tivesse percebido Que o tempo Estava perto E para sempre No ocidente Minha vida foi marcada Achei o CD Dos mensageiros Com as seguintes palavras A trombeta vai soar Um alarido vai surgir Muitos vão se postrar Não adianta mais fugir Vou falar pra você O que vai acontecer Com aquele que não crê Que zombades merecer O mundo não tá aí Pronto pra tragar E se você não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração não passará O mundo não tá aí Pronto pra tragar E se você não quiser acreditar E se você não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração não passará Em um estareio de olhos A terra parou O mundo se surpreendeu Quando ele voltou Minha mãe me deixou E nem se despediu Eu não sei no momento O que ela sentiu Me falaram que igual ela Foram milhares no mundo Que sumiram Em sete milésimos de segundo Respirei fundo naquela manhã E fui procurar uma resposta Uma razão Alguém pra me explicar Nessa jornada Eu vi acidentes E várias roupas espalhadas Todas pelo chão Que coisa louca Perto de casa Tinha um avião Despedaçado E o corpo do piloto não Foi encontrado Mas uma coisa realmente Chamou minha atenção Perto de uma pré escola Muito uniforme no chão Meu coração duro de pedra Não conseguiu se conter Quando eu ouvi uma mãe gritar Meu filho cadê você Eu devia realmente Era ter me preparado Voltei pra casa E lembrei do que minha mãe Havia me falado Meu filho Volte pra Jesus Antes que Jesus Volte pra você Mas eu Não quis ouvir Só queria curtir Sorrir Saí por aí Mentindo pra si Que a vida era assim Me entreguei ao mundo E a Suas paixões Só me restou Arrependimento E as Lamentações A trombeta vai soar Um alarito vai surgir Muitos vão se prostrar Não adianta mais fugir Vou falar pra você O que vai acontecer Com aquele que não crê Que zombades merecer O mundo tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração Não passará O mundo tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração Não passará O sol já tinha nascido E a vigília tinha acabado Eu conversando com os irmãos Por um segundo Olhei pro lado Foi de repente Como um flash Na minha visão Me ofuscando Atordoado Eu caí no chão Sete milésimos de segundo Que pareciam a eternidade A história do arrebatamento Era mesmo verdade Eu não entendo Por que dessa igreja Só eu que fiquei Se subiram vários pecadores Onde que eu errei Eu ali no chão Tomado pelo rancor Quando eu ouvi uma voz Não foi você Só quem ficou Na verdade Subiram Os que se converteram E de coração Realmente Se arrependeram Diferente Da gente Que era só de fachada Que não podia ver O erro Que o dedo apontava Eu O pastor Fiz a panela Com louvor Louvávamos a nós mesmos E não ao nome do Senhor Eu e os meus cursos De teologia Ensinava pra igreja O que eu pensava Que eu sabia A soberba Tomou conta E pra fora Eu colocava Todo aquele Que eu achava Que me ameaçava Falava mal Da igreja Dos outros Que os outros Patrões Não valiam nada Pra mim Só prestava Minha As outras Igreja Não valia Nada Eu queria A igreja Pra mim Só pensava Isso a toda Então tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Basta só olhar Do lado E verá Essa geração Não passará Então tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Basta só olhar Do lado E verá Essa geração Não passará Se não gosta Sem vier me desrespeitar Eu dou logo a ideia Meu irmão Que eu não tô comendo Nada de ninguém Não Se vier me desrespeitar Vai comer Tem que ser guerreiro Mostrar agilidade Dois pontos positivos Pra vencer a dificuldade Tira a pedra do caminho Você não está sozinho Vai com grande no caminho Com certeza o inimigo cai Pensamento à frente Como um jogo de chatejo Não fure a fila Um dia chega a sua vez Trabalhe e se esforce Na dificuldade Força E não desista Corra atrás Verdade não se distorce Minha mãe falou pra mim Guardei essa palavra Por por com Deus É muito, muito Sem Deus é nada Eu já vi corrupção No meio de nós Não entro nesse time E o neguinho aqui tem voz Força Pra combater qualquer batalha Quem vem do lado sujo Não pode cometer falha Sonho É alimento pra família N.P. da Lene É amor pra toda vida Minha fonte de alegria Minha vontade de vencer Vou criar duas guerreiras Pro governo não bater Continuo pensativo Ativo e nunca amargo Sou de Tabatinga Um salve pra Santo Amaro Eu continuo pensativo Ativo e nunca amargo Sou de Tabatinga Um salve pra Santo Amaro Eu continuo pensativo Ativo e nunca amargo Sou de Tabatinga J.P. a Santo Amaro Pirata das cavernas Música Apresenta Tempos de sopa Da cidade Se Cuba não vai ao Papa É o Papa que vai à Cuba Quem acha que a vida é dura Na vida não tem tal pração E não se culpa não vai É o Papa que vê Quem pensa que é Não sabe demais porquê Malandro que é malandro Malandro demais Malandro que é malandro Malandro demais Malandro que é malandro Malandro demais Malandro que é malandro Malandro que é malandro Malandro demais Malandro que é malandro 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 que é malandro Malandro que é malandro que é malandro Com as balizas do nosso sistema Caminhando seus filhos pra guerra Como a vida deve ser O que da vida posso ter Como o mundo deve ser Com as balizas do nosso sistema Caminhando seus filhos pra guerra Não me enxergo, não te enxergo, não me enxergo Mas como o tempo atrás eu era um fã de vagabundo Andava pela rua sem nenhum trocado Ia pé pra todo lado, maltratido e maltratado Maltratido e maltratado, falido e mal cuidado Quem vai abrir pra mim as portas da Babilônia? Se Cuba não vai ao Papa É o Papa que vai à Cuba Quem acha que a vida é dura Na vida não tem tal pra sonhar Se Cuba não vai ao Papa que vem Que pensa que é, não sabe demais por quê Malandro é malandro, malandro demais Malandro é malandro, malandro demais Malandro é malandro, malandro demais Malandro é malandro Marachano Se a vida não tiver uma faça, então disfarça Quem tem fé em Deus se afasta Não fale mais da desgraça Falar da zica só atrasa Quando vai ao Papa É o Papa que vai a culpa Quem acha que a vida é dura Na vida não tem tal prazo E não se culpa, não vai É o Papa que vem Quem pensa que é Não sabe demais porquê Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro Para Xangô, o Fiemanjá Para Xangô, o Fiemanjá Para Xangô, o Fiemanjá Agora saca minha viagem, a gente tá no comando Você mesmo falou pra me juntar no meu bando Me junto com a firma, vou fazendo de outro jeito Rap é o canal, todo mundo tem conceito Tem a chave mexe que eu vou entrar, você vai ver De barraco em barraco, eu chego lá na JP Você viu na Andorinha como é que está O barraco vai cair, quem é que vai ficar? Na vida não vai, é o Papa que vem É o Papa que vem Quem acha que é Na vida não tem tal prazer Não se culpa, não vai É o Papa que vem Quem pensa que é Não sabe demais porquê Malandro, malandro, malandro demais Malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro Conheça o morado, me dá uma ajuda, por favor O amor me funcionou, eu continuo pegado Você sabe de onde eu vim, vem de lá do jacaré Já vim muito pela terra, cada um te abençoar Para chamou, para chamou, para chamou Para chamou, para chamou Tempos de sopa na cidade Eu acho sinceramente que Cuba vai me lançar Que Cuba vai me lançar Religões são várias no mundo E todas elas dizem que é possível chegar até mim através dos seus bons feitos Mas em verdade vos digo, todo ser humano é pecador E quem não abre a porta pra Jesus, não abre a porta pra mim Filho, deixa eu entrar Nessa casa Que há muito, já não é o meu lugar Filho, há quanto tempo você não me vê E eu te vejo o tempo todo Mas sinto falta de você Quando eu vim, não quiseram me escutar Mas falei, me desprezaram Pois não tinha a aparência de um rei E hoje, talvez rejeitem minhas palavras Pois falam na boca de alguém de roupas Inadequadas com seus lábios Adoram meu nome em uma canção Mas me entristeço, pois vejo distante o seu coração Ora, procura, pega a palavra e despreza o mendigo Quem diz que me conhece, mas não me obedece Tá mentindo Ao invés de se rasgar, se fazer igual criança Prefere um culto avivado com euforia e festança Acuto sem amor, sem compaixão, sem respeito Se não perdoo o seu irmão, sua oferta Eu não recebo, recebo Uma moedinha doada no anonimato Mas não recebo 10 milhões doado Só pra ser notado Querem ganhar as nações, mas não sabem fazer o bem Oram por prosperidade, não dividem com ninguém Vocês pregam outro Deus, escondem ele atrás do meu nome Gastam milhões e um tempo, enquanto pessoas morrem de fome Se distanciaram do evangelho verdadeiro Meu reino não é comida, nem bebida, nem dinheiro Filho, deixa eu entrar nessa casa Já mudo, já não é o meu lugar Filho, há quanto tempo você não me vê Eu te vejo o tempo todo Mas vejo falta de você Queridos, por que se dividem em rancor Pro mundo me conhecer Vocês tem que ter amor Sejam unidos, peguem minha palavra sem disputar E as portas do inferno contra ti não prevalecerá São avançados, por isso não pensam mais em ninguém Nem parecem seguidores de quem lavou os pés de alguém Suas palavras machucam e matam seu irmão Aprendei comigo, sou manso, humilde de coração Eu decido meu trono pra ser humilhado Entregue a dor, me fiz maldito pra vocês serem lavados Derramei meu sangue e o véu do templo foi rasgado Se você pedir meu nome pelo meu amor é justificado Deixa eu entrar e não precisará de mais nada Crê em mim, será salvo você e sua casa Você pode todas as coisas sem mim acreditar Com sua fé, obras maiores que a minha fará Filho, deixa eu entrar no seu coração E entrará num reino preparado desde a fundação Chegará um dia entre as nações, eu vou julgar Por isso me busco enquanto é tempo, ainda podem me achar Filho, deixa eu entrar nessa casa Já mudo, já não é o meu lugar Filho, há quanto tempo você não me vê Eu te vejo o tempo todo Mas não por falta de você Você pensa que ter tudo é ter carro, casa, piscina E ter tudo é ter a mim, caminho, verdade, vida Você quer um Deus que mude sua externa situação Mas estou mais preocupado em transformar seu coração E não me diga que já está transformado Pois se estivesse com essas coisas, não estaria preocupado Seu coração está no tesouro errado Busca primeiro o meu reino e tudo será acrescentado Não adianta visitar o templo todo domingo Em verdade eu vos digo, não é neste templo que eu habito O templo que eu habito está fechado E você não me abre, mesmo quando estou a porta e pado Se você soubesse como é bom andar ao meu lado Não ser escravo da religião, nem do pecado Filho amado, deixa eu entrar no seu coração E não terá espaço pro rancor, pra depressão Comigo o filho viverá de glória em glória Deixa eu entrar na sua vida, que eu transformo sua história Eu sei que nesses dias o mundo tem te assustado Mas eu venci o mundo, venci a morte e o pecado Filho, deixa eu entrar na sua casa Já mudo, já não é o meu lugar Filho, há quanto tempo você não me vê Eu te vejo o tempo todo Faz muito falta de você Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a tua vida Perdê-la há E quem perder a sua vida por amor a mim Achá-la há Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem em troca da sua alma Porque o filho do homem virá na glória do seu pai Com os seus anjos E então dará a cada um segundo as suas obras Pregadores da paz Altar em chamas Desejo da carne Mas hoje infelizmente qual o valor que a vida tem Inconscientemente o mal quer corromper o bem A morte é privilégio pra quem tá quase no fim Polui a atmosfera, salve cheiro de alegrim E assim os moleque vai Sem chance de perdão Sem alcançar a luz Somir na escuridão Rajada rotineira por aqui já é normal Tem robôzinho de 15, louco pra fazer o mal Sabedoria grita nas ruas da quebrada Pergunta pelo crime Ninguém responde nada Bipopo de 40 Derrubo os Robocop Tem cheiro de esfoleta no estralo das Glock Meus vacilão foi louça Engraçado de ver Mas vai ficar sem graça Quando ele for você Vamos raciocinar Mais coletividade Vamos ler a palavra Ganhar a liberdade E os moleques se divertem No back, no back E de Jesus se esquecem No back, no back A lombra tá pesada e você se esquece No desejo da carne é que a gente apodrece Mas hoje infelizmente qual o valor que a vida tem Inconscientemente o mal quer corromper o bem A morte é um privilégio pra quem tá quase no fim Polui a atmosfera e sobe cheiro de alecrim Castelos louco na quina Parceiro disparadina De cima com os revolve A fumaça que estrigue No pivete Sobe no corre Na pilha de lucifé Atripulado vai a mil Na busca de um qualquer Quer sorrir Se divertir Fazer nevar o nariz Lombrado e rupinado Faz a fumaça subir Só quer ganhar respeito Estado na malandragem Se desanda no crime Roda porque é sem maquiagem Meu Deus do céu lá de cima é só te observando Fica ligeiro parceiro O tempo está se esgotando Quem não vim é pelo amor Então vira pela dor Deus abomina o pecado Mas ama o pecado E os moleques se divertem No beck, no beck E de Jesus se esquecem No beck, no beck A lombra tá pesada e você se esquece No desejo da carne é que a gente apodrece E os moleques se divertem No beck, no beck E de Jesus se esquecem No beck, no beck A lombra tá pesada e você se esquece No desejo da carne é que a gente apodrece Mas hoje felizmente qual o valor que a vida tem Inconscientemente o mal quer corromper o bem A morte é privilégio pra quem tá quase no fim Polule a atmosfera e sobe o cheiro de alegria É embaçado de ver Meus irmãos se perder Por tão pouco se vender Não é assim que tem que ser O crime é cabuloso Mais do que você já sabe quantos Irmãos sem forro ou estão atrás das caixas Não vacilou, foi doce Uma pá de vida louca Envolvido no crime Uma pá nesse time Mas aí de repente Não vem na minha mente Moleque tão aí pronto pra bater de frente Estrigue na fumaça vai Fumaça vai, fumaça vem Num estralo das nove Mais um que foi também Infelizmente no crime esse é o triste fim Só Jesus pode mudar sua vida E os moleque se divertem E de Jesus se esquece No beck A lombra tá pesada e você se esquece E o desejo da carne é que a gente apodrece E os moleque se divertem No beck No beck E de Jesus se esquece No beck No beck A lombra tá pesada e você se esquece E o desejo da carne é que a gente apodrece E os moleques se divertem E de Jesus se esquecem A lombra tá pesada e você se esquece No desejo da carne que a gente apodrece E de Jesus se esquecem A lombra tá pesada e você se esquece No desejo da carne que a gente apodrece 2020 de janeiro parecia ser normal Ninguém previa que mais pra frente vinha tanto mal Primeiro mês e tanta coisa pra pagar material escolar IPTU, IPVA, fevereiro, vamos viver que é o que resta Moro no Recife, qualquer batida vira festa Melhor carnaval, sem discussão Galo da madrugada junta toda a multidão Muita aglomeração, a imagem fica linda Quer pular um frivo, vai pras ruas de Olinda Três dias de cana, mais três dias de birita Depois vem a ressaca, é quarta-feira de cinza Primeiro caso de corona Ou pelo menos o primeiro caso que veio a dona Mês de março e desse jeito, nós não aguenta O corona se alastrou e começou a quarentena Foi previsto, nada ia me abalar Cristi Raul já tinha dito que a terra ia parar Nada de abraçar, nem apertar a mão Esse vírus foi criado em laboratório, irmão Maldição, vários perderam a estrutura Primeiro criam o vírus pra depois vender a cura Desde abril, Leonardo demitido Babaca pensou que eu estava destruído É, boa tarde, fica difícil é tu achar que tudo é imposição Tudo tá sendo contra tu pra vender Pô, a gente tá aqui pra se ajudar Ou tu começa a me ajudar e ter a sugestão do que a gente pode fazer pra melhorar Ou tu vai ficar sempre achando que tudo tá ruim e só você tá certo E aí nessa tocada a gente não vai se entender, pô No mesmo mês ouvi um trampo evoluir O EP da quarentena lá do muro, o MC Comecei a escrever, você tinha até que ver A caneta tinha vida e eu custava entender Mês de maio, meu aniversário, crê? Eu lançava meu EP, você tem fome de quê? Mês de junho, Leonardo, ó, quem diria? Abri uma barraca, nome de mercearia Compre aqui, grave aqui Piratas das cavernas, nossa meta é evoluir Compre aqui, grave aqui Piratas das cavernas, nossa meta é evoluir Mês de julho, subi minhas músicas nas plataformas digitais Divulgando nos stories pra ganhar alguns reais Agosto, setembro, outubro Divulgava e escrevia como se fosse um maluco Mês de novembro, corona tava instável no Brasil Igão gravava o meu clipe, só quem sabe é quem sentiu Vinte de novembro, pregadores engrenava Foda-se o mercado, eu vou comprar lá na barraca Este ano, muitas coisas aprendi Arrume sempre um tempo pra você se divertir O hoje existe, o amanhã não existe mais Dê um beijo nos seus filhos e um abraço nos seus pais Escutou até o final, porque a palavra não é vazia Eu já dizia no EP, essa década é minha Essa década é minha, eu já dizia no EP, essa década é minha Descansa em paz, dois mil e vinte e renasça um dois mil e vinte e um melhor do que foi ontem Ei Léo, tu esqueceu de falar da Sark, entregando rap em Pernambuco, ela não é importante pra você? Desculpa aí irmão, é que eu ando trabalhando muito Ei Léo, pregador, pobre zen, qual é seu problema? Eu que não sou Cê tá com problema, olhando pro lado e pro outro Cê tá com problema, tá olhando pra mim ou olhando pros outros Não sou seu problema, eu não vim do lixo pra nada no esgoto Qual é seu problema, se envolva no esquema, não seja um escroto Meu grande dilema, é nunca perder meu sorriso maroto Se eu tô nessa cena, eu quero tudo, não aceito pouco Fiz valer a pena, eu tô nessa nave, tufão é o piloto Leonardo Macena, de novo na cena, pregador do povo Não gosto que me olhem da cabeça ao pé Porque não vim pra ser pior do que ninguém Dez anos não é triste, eu não perdi minha fé Tu sabe como é o corrido Bob Zen Salve, salve Bob Zen Pregadores do rap, do Fom PDR Quantos tão correndo por nota de cem? Mas o logo Guara continua sumindo O objetivo é meus filhos bem Deus está comigo, os inimigos tão caindo Peço que Deus abençoa Quem tá com nós e por nós no problema Nada disso foi a tua Quem não é cabelo voa, não se camufla na cena Quero ferias em Lisboa Eu minha coroa longe dos problemas Mesmo sem descer na terra da garoa Provo que Recife tem os melhor da cena E nós é o que é, trabalho e fé Perdi meu comparsa, mas eu tô de pé No anonimato, eu crio, não mato Se for campeonato, então bola pro mar Tá com problema, olhando pro lado e pro outro Cê tá com problema, tá olhando pra mim Olhando pros outros Que nós é ruim Que nós é ruim E o cara é rachudo Se tromba na bagulha Pode ir pra que é ruim Mixagens César DJ Produção e mixagens DJ Renato Lopes O dinossauro Do som Mais um show com a qualidade A que toca São as melhores